Everton Ribeiro, Everton Ribeiro, clareou, pé esquerdo, levantamento, Gustavo de cabeça, GOOOOOOOL! Olhe pro Flamengo, o ferro do Sporting, o Diego, tem cruzamento na marca do pênalti, um toque! Olhe pro Flamengo, Gustavo Henrique, no alto, ele é muito grande! Olhe pro Flamengo, Gustavo Henrique! Olhe pro Flamengo, Gustavo Henrique! Pedro no meio da área, arcaíada bate, cabeçada, o da classificação! Gustavo Henrique faz barulho nação! Olhe pro Flamengo, Gustavo Henrique! Olhe pro Flamengo, Gustavo Henrique! Olhe pro Flamengo, Gustavo Henrique! Eu não sei o que é o meu amor Eu não sei o que é o meu amor Eu não sei o que é o meu amor Eu não sei o que é o meu amor Eu não sei o que é o meu amor Eu não sei o que é o meu amor Obrigado.